Olá, meus amiguinhos! Eu estou aqui de novo, chamando vocês para brincar. Vocês já brincaram de bolinha de gude? Venham brincar comigo! Lá na minha vila, as crianças estão muito agitadas. Mas os mais levados mesmo sou eu. O bagunceiro que tem esse apelido, por não ter os dois dentinhos na frente. É o sargentinho, o sargentinho é o palhaço. Ele adora jogar queimada na rua. Dona Hortência vive reclamando dos meninos, que adora pular o muro da sua casa para chupar jabuticaba. É muito bom chupar jabuticaba. Ela fica aconselhando. Por que vocês não brincam de bolinha de gude? É muito gostoso. Vocês precisam experimentar. Eu falei com o sargentinho. A gente não sabe. Eu ensino, disse ela. Chulé falou. A senhora sabe? O sargentinho é muito fácil. Só acredito dentro, disse para ela. Banguela quase falou. É mentira. Imagina se ela sabe. Vocês vão ver. Aguarde aqui ainda. Tem um vidro cheio de bolinhas que guardo de recordação da minha infância. Não demorou muito. E ela trouxe as bolinhas. Dentinho perguntou. Como é que se pega nas bolinhas? O sargentinho só falou. Vocês usam as pontas do dedo. É entre o polegar e o indicador. E com as pontas do polegar, deu um empurrãozinho nela. Ah, que divertido. Qual é o objetivo disso, sargento? O objetivo é acertar na bolinha do adversário. Vamos fazer um triângulo de bolinhas. Eu dou uma para cada um. Coloque no triângulo. Agora tome a outra. Ah, mas eu dei uma bolada na bolinha do sargento. Que foi divertido. Bem divertido mesmo. A bolinha, eu acertar o adversário, já tinha que pegar para mim. Quando eu acertei a bolinha, ganhei o jogo. Quem acertava mais, ganhava mais bolinha. E os meninos adoraram. Ficamos tarde e treino jogando isso. Dona Hortense, foi o maior presente que só me deu. Os meninos com a sua bolinha. Ah, todo mundo divertido. O sargento falou, vamos chamar as crianças da vida para jogar com a gente. A senhora falou, isso mesmo. Vocês ficam bem fazendo isso. Podem conquistar qualquer coisa. Vamos realizar um campeonato. Tem outros tipos de formas de jogar bolinhas. Tem outros tipos de formas de jogar bolinhas. Eu vou ensinar a vocês. Vão fazer assim umas mirosquinhas. E vai jogando as bolinhas dentro da mirosca. É muito legal. Logo toda criança está piando as brincadeiras. Fizemos um campeonato sardento. E eu gostando tanto que vamos campeão. Eu agradeço por todo aquele ensinamento. Vocês vão se divertir. Gostaria que as crianças do mundo inteiro sentissem o que eu sentia. Jogue bolinha. Jogue bolinha. Porque é muito divertido. Depois me chamem para competir. Que eu vou escanhar de todos vocês. Até breve meus amiguinhos. Abraço para todos.